Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. O cadastro para a castração de cães e gatos nos distritos segue aberto. Primeiro dia do mutirão Dívida Zero atendeu mais de mil pessoas. E ainda, a Olimpíada do Idoso tem encerramento marcado por conquistas e muita emoção. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Os cadastros para a castração de cães e gatos dos tutores que residem nos distritos de Uberlândia já estão sendo feitos de forma virtual e presencial. Para os moradores destas localidades que desejam realizar o cadastro de forma virtual, basta acessar o portal da Prefeitura preenchendo o formulário online. Aqueles que preferirem se inscrever presencialmente e garantir o procedimento gratuitamente para cães e gatos, as fichas cadastrais para castração e microchipagem já podem ser preenchidas nos seguintes endereços. No distrito de Martinésia, na mercearia do Francisquinho, que fica na Avenida Luzia Alves Borges, número 48. Avenida Luzia Alves Borges, número 48, na Escola Municipal Antônio Martins da Silva. Na Avenida Luzia Alves Borges e com a Lucélia, na rua Eletério Batista, número 6. Já no distrito de Miraporanga, basta procurar o Sargento Jairo, na rua Abadia, número 381, ou preencher a ficha da Escola Municipal Domingas Camim, que fica na Avenida do Comércio, número 263. Em Cruzeiro dos Peixotos, o cadastro pode ser feito com o Devanir, na Avenida José Camim, número 490. Agora, para quem mora ou reside próximo a Tapuirama, basta procurar a Zuzicarlei, na rua Melo Montes, número 195. Lembrando que nos dias 7 e 8, o castramóvel estará em Martinésia. Dias 14 e 15, em Miraporanga. Dias 21 e 22, em Cruzeiro dos Peixotos. E nos dias 28 e 29, em Tapuirama. Os tutores cadastrados receberão previamente, via SMS ou por ligação, o aviso da castração, ressaltando a data, horário e local. Primeiro dia do mutirão Dívida Zero começou ontem e atendeu mais de mil pessoas. Durante os três dias, cerca de 40 empresas estão com propostas de negociação específicas para o mutirão Dívida Zero. A ação facilita a negociação das dívidas do cidadão berlandense, com descontos em juros e multas de até 100%. A auxiliar de consultório, Gabriela Macedo, tem um recado para você, nosso ouvinte. Estou aqui hoje no mutirão Dívida Zero, no Sabiazinho. Estou muito feliz. Eu acho que vai ajudar muita gente. Gente, vem para cá, tá? As pessoas que forem até o Sabiazinho devem levar documentos pessoais, contratos firmados entre as partes, comprovantes da aquisição do bem e número de protocolo de reclamações junto às empresas, caso possua. Durante os três dias, o Procon Móvel também estará no evento para registrar reclamações e intermediar as negociações. A Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL, também estará no mutirão ofertando consultas gratuitas ao Serviço de Proteção ao Crédito SPC. Olimpíada do Idoso reúne mais de mil frequentadores dos CEAES. A cerimônia de encerramento foi nessa quarta pela manhã, no estádio Ayrton Borges, com a presença de quase 1.100 idosos. A décima Olimpíada do Idoso já pode ser considerada histórica e memorável. A cerimônia de encerramento contou com o acendimento da Pirolímpica e a apresentação de fanfarra. Mais de 140 idosos disputaram as primeiras colocações em suas modalidades, demonstrando muita garra e emoção no torneio promovido pela Prefeitura de Uberlândia. A assessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Kátia Guimarães, fez um balanço do evento para você. Essa é a décima Olimpíada do Idoso que nós estamos fazendo. Nós ficamos dois anos nessa pandemia sem acontecer as Olimpíadas e hoje ela veio com força total. Os idosos muito animados, eles estavam cobrando muito. Para qual que é o objetivo das nossas Olimpíadas? É estar pegando a parte esportiva, incentivando esse idoso a participar, para ele ter uma diversão, uma socialização, uma interação, para até melhorar a qualidade de vida dele. O IPREMO O IPREMO fica na Rua Bernardo Guimarães, número 125, no centro. O horário de atendimento é do meio-dia às 5 da tarde. Quem não puder comparecer até a sede do IPREMO, por razões de saúde, pode agendar a visita pelo telefone 3239-6700, repetindo, 3239-6700. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo prorrogou, programou, na verdade, uma agenda cultural especial à população de Uberlândia nesta semana. Como destaque estão as apresentações de stand-up comedy e contação de histórias. Além disso, os espaços culturais do município também reservam exposições icônicas, como Tons de Cora e Casa e Memória. Confira a programação da agenda cultural completa até o dia 30 de outubro, no portal da Prefeitura. E hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica. Até às 7 da noite, você pode comprar tapioca, pamonha, pastel frito na hora, ou adquirir doces, ovos caipira e hortifrutis. Além dessas delícias, também são comercializados diversos outros produtos do campo, que são produzidos por comunidades da região. As barracas com os produtos caseiros ficam entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. Vá lá! Chiro de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.